35 anos aqui é domingo a domingo Quando a couve está velha a gente faz isso aqui Acabar corta aqui O segredo da couve é isso aqui Você não pode achar bonito e deixar isso aqui Você tem que colher e tirar isso aqui tudo direitinho Senão ela não cresce a folha Aqui é uma muda Aí um cara falou Brasil o que você faz com a sua couve que é boa? Eu digo ah cara Ali tinha o que? Ali tinha uns 3 mil pés de couve Toda de manhãzinha eu me levanto Acabamos no pé delas todinha rapaz O cara ficou louco Tem que fazer esse vídeo todo dia cara O cara acreditou Rapaz É a couve do Jorge Tadeu Tamo junto pessoal ligado no Agronosso Como vocês poderam ver aí O assunto hoje é couve E se o assunto é couve Vamos falar com quem entende Chega mais Bom dia Seu Braz Bom dia Tudo bom com o senhor? Tudo bem Jóia Como de praxe né Vem aqui no Seu Braz Seu Braz está na couve dele Tem bastante couve aqui Eu vi do outro lado também Seu Braz Tem bastante couve Eu gosto bastante de couve Rapaz Tá certo Pode tirar quantos massas Seu Braz? É que eu vou tirar pouquinho Só 60 massas só Uita 60 massas? 60 massas Tem bastante Agora ontem eu tirei Ontem eu tirei 240 massas ontem 240 massas? 240 massas Só aqui senhor tirou Só nesse pedacinho aí Só nesse pedacinho Domingo Domingo Então trabalhou de domingo então Ó 35 anos aqui É domingo a domingo meu filho Não para Não para Ninguém para Chacra ninguém para Não não para É domingo a domingo Domingo a domingo Rapaz Seu Braz Eu vi ali na frente Que tem uma couve do senhor Que o senhor arrancou Tá só o talo O senhor arrancou tudo dela Arranquei tudo Pra plantar né Seu arrancou pra plantar A gente faz isso aqui ó Quando a couve tá velha A gente faz isso aqui ó Acaba corta aqui ó Hum Aí tira essa folhinha assim ó Aí deixa só assim aí A terra fofinha A gente canterá a terra Enfim ela todinha Aí ela lacinou E o senhor fez isso por quê? Porque aquela ali Já era velha Já tá velha Aí não adianta mais Cuidar dela É eu lembro que a gente Gravou um vídeo nela Muito tempo mesmo Dois anos Dois anos Mas seu Braz Qual o cuidado especial Que o senhor tem com a couve Pra durar tanto tempo E boa né A couve é o seguinte Da couve cara Tem gente que planta couve Tem gente que planta couve Tem gente que planta couve Não dura nem 3 vezes É 3 vezes O segredo da couve é isso aqui ó Você não pode achar bonita E deixar isso aqui Ah Tem que tirar Você tem que colher E tirar isso aqui tudo direitinho ó Senão ela não cresce a folha É Deixar o calde dela sempre limpo Ah se deixar e Um adubo que você joga no pé dela Quem vai receber é isso aqui ó É Ó Isso aqui eu deixei esses aqui Porque amanhã 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 eu já vou plantar isso aqui ó Vai arrancar a muda É É a mesma coisa ó Você tira isso aqui ó Aí eu faço isso aqui com ela Ó Aí eu chegar aqui eu planto ela Aqui é uma muda É uma muda É uma muda aqui ó Posso dar uma olhada seu Braz É uma muda Ó uma muda Seu Braz O senhor como é bem experiente com couve Eu plantando essa muda desse tamanho Quanto tempo eu colho ela? Um mês e meio você tá colhendo Um mês e meio tá colhendo já Olha Tá colhendo Pra ver se a terra for bem adubada eu saio com ali antes Olha Seu Braz Seu Braz eu jogo aqui e vou usar Olha Ela taca no meio ali Aproveitou uma muda Seu Braz quantas folhas dá o máximo aí pro senhor Qual é a faixa do anço? A gente não conta Não sabe mais Vê o volume né seu Braz? É Já tem a experiência Eu tiro pela mão Oito Doze Dezesseis folhas Dezesseis folhas é um massa Dezesseis folhas um real Um real A gente vende aqui né É né Um real senhor E aonde chega Aonde chega no mercado Você pode ir Eu já vi um comentário Que diz que Já tem canto aí que tá Quatro, cinco reais Mais fofo desse aí É E a gente tem toda a despesa aqui E vende pelo real É Pode uma coisa dessa? Pois é Não pode né irmão Tamo aí na luta né meu irmão Vamo aí Ô Móquinha falou que mexer lá no quinto Que? Móquinha falou que mexer lá no quinto Lá na ponta lá Eu vi Eu vi Tirei lá naquela ponta de cima E tiraram a fileira só É barato vender Do que? Do que tirar pequenino vende Do que tirar pequenino vende Do que tirar pequenino vende É ruim pra nós É ruim Seu braço eu percebo que o senhor colhe e deixa um pedaço aqui do caule Que o senhor não arranca tudo Por quê? Antigamente Antigamente eu tirava assim ó Ó É Aham Que é o comum Que todo mundo tira né? Normalmente Você tira assim Você vai ferir Vai ferir aí Aí no tempo da chuva Aí ela vai apurdecer Ah Entendeu? Foi um japonês que me ensinou isso aí Aí Ele falou ó Pra tirar a cor Pra não apurdecer o pé Você corta aqui ó Aí você tira Você corta assim Porque fica esse troncão assim Com três dias ele cai Olha Ele cai então? Cai por ele mesmo Não vai atingir o A madeira da cor Oh cara Entendi Aí eu faço isso aí Pior que é mesmo hein cara É? Eu tava colhendo aqui e percebi É Pior que é mesmo Olha Por isso que eu tiro assim ó Tem uma dica aí Porra brato Por que você faz isso de cara? Cada cara tem um modo de trabalhar né? Tá certo É o cara Aprenda Aprende muitas coisas Aprende Eu aprendi muita coisa aí com vocês Claudiano já tem a mãe aqui ó Que deixar no No esquema 72 machos colhidos seu Braz 72 machos ó Tá certo Obrigado por me receber aí Falou aí Valeu Falou Claudiano Falou